...encostou para Biro, Biro, boa tabela com casa grande, Biro, Biro, um toquinho, foi Zenon, partiu, Biro sobrou, bateu e gol! Biro, Biro para o Corinthians! A defesa do Palmeiras parou, esperando a marcação de uma irregularidade do senhor Dormir Ciscavares da Silva Filho. O jogo seguiu, agora sobrou, a Biro, Biro, que fulminou contra o gol de Gilmar. 34 do primeiro tempo no Morumbi. Benazi, lançamento para Jorginho, penetrou com Mauro em cima, bateu e é gol! Jorginho! Mauro ficou meio assistindo o lance. Jorginho, encheu o pé! Falta um pouco de ritmo ao time do Corinthians. Quem sabe a glória é esta de Zenon. Biro, Biro, Sócrates, entrou junto com ele Benazi, a sobra de Vladimir. Sócrates acompanhou nessa, bom lance, foi no fundo, tentou levar contra a Rocha, mão na bola de Rocha, penalti! Pênalti, incontestável! Um grande drible de Sócrates na área. Rocha fez o pênalti colocando a mão na bola. Chance para o Corinthians passar à frente do placar, um a um no Morumbi. Corinthians e Palmeiras. Campeonato Paulista, 82. Sócrates definido pelo meio. Ulisses Tavares vai autorizar, expectativa no Morumbi. João Marcos no centro do gol. Sócrates com calma e gol! Do Corinthians! Sócrates cobrando o pênalti. Vinte e três minutos da complementar. Alfinete. Paulinho. Agora a posição é boa. Alfinete na bola. Lançou, Casagrande e gol! Casagrande faz o terceiro do Corinthians. A defesa do Corinthians, digo do Palmeiras, parece que esperava a marcação de um impedimento. Foi isso que aconteceu. Alfinete dominou, cruzou. Casagrande com toda a tranquilidade do mundo. Chutou para o fundo do gol de João Marcos. Barone vai em cima dele. Tentou fazer a falta, não conseguiu. Rolou para Alfinete. Alfinete. Olha o gol de Ataliba. Sobrou o Casagrande. Gol! Quarto! Casagrande outra vez. Ataliba perdeu a chance. Na sobra, o número nove chutou para o gol de João Marcos. Dois gols de Casagrande. Um de Sócrates. Cobrando o pênalti. Um de Birubiru. Palmeiras. Mauro. Olha a sobra. Célio. Ganha o Corinthians outra vez. Zenon para Sócrates. Sócrates lançou para Zenon. Olha a categoria no lançamento. Zenon dominou. Pode fazer o quinto. Cruzou. Bateu o poste. Casagrande. É o quinto do Corinthians do Morumbi. Essa foi meio de sorte, mas valeu. Zenon no poste. Batido o goleiro do Palmeiras. Casagrande para o gol. Luiz Pereira. Estamos em cima da marca de 45. Vai terminar o jogo. Pediu a bola ao juiz. Vai terminar a partida no Morumbi. Termina o jogo. Corinthians 5. Palmeiras 1. No Morumbi. Campeonato Paulista 82. 6. Key نood top. Auför ocurra. 3. 3.